Juvenal ou Repórter O acusado foi preso em flagrante no interior da residência da vítima, que está aqui. Acabou de prestar depoimento da central de flagrantes, mas ele entrou para estuprar a senhora. Inclusive, a senhora teve que lutar com ele bastante tempo, né? Quando ele entrou dentro de casa, ele estava lá fora, na área do estacionamento do carro. Aí ele começou a bater com a barra de ferro na porta para tentar abrir, entrar dentro de casa, né? E aí ele arrebentou lá, abriu 30 centímetros, mais ou menos, aí conseguiu passar. Aí foi na hora que eu entrei em luta corporal com ele. Ele deixou a senhora sem roupa, né? Conseguiu tirar minha blusa no final, porque minhas mãos estavam presas e minha blusa não conseguia tirar, né? E aí não conseguiu tirar, não. A senhora estava sozinha? Estava sozinha, eu e minha filha. O que ele dizia durante o ato lá, durante a ação criminosa? Não, dizia que era para me ficar quietinha, perguntando se eu ia ficar quietinha, eu dizendo que sim. Só que aí eu entrava em luta corporal com ele, ele chamando de vagabunda, onde é o quarto. Vamos para o quarto, vagabunda, vamos para o quarto. Mas a todo instante tentava levar a senhora para o quarto e a senhora resistia e lutava com ele, né? Lutava com ele. A senhora acredita que ele não foi para roubar a sua residência? Eu acredito que não, porque uma pessoa que age como ele agiu, não tem porquê uma pessoa entrar em luta corporal com outra, se ele está querendo um celular, uma televisão, alguma coisa, né? A senhora está cheia de hematomas, toda marcada, inclusive mordida. Ele mordeu a senhora em várias partes do corpo? Mordeu aqui no braço. E aqui na central de flagrantes ele foi autuado por tentativa de roubo qualificado? É, só isso que eles alegaram. A senhora está indignada, né? Claro, claro que estou. Seria tentativa de estupro. E se a polícia não chegar rápido, ele teria até estuprado, matado a senhora? É, eu não sei o que poderia ter acontecido, não. Se as pessoas não tivessem entrado lá na minha casa, porque eu abri o portão automático, né? E aí, se as pessoas não tivessem entrado dentro da minha casa, tivessem imobilizado lá ele, não sei o que poderia ter acontecido. A senhora acabou de ouvir aqui de um policial que ele é ex-presidiário, ou seja, saiu da cadeia há pouco tempo. Sim, sim, quatro dias, né? Quanto tempo durou lá a ação dele? Acho que uma meia hora. A senhora chegou a gritar, a pedir socorro? Gritei, pedi socorro. Quando eu abri o portão eu comecei a pedir socorro. Olha, tá aqui o relato dessa senhora. Pediu, concordou em conversar com a nossa equipe de reportagem, mas pediu que a gente preservasse a sua identidade, inclusive o nome dela, né? Como já foi dito na reportagem aí do Repórter 10, né? O elemento invadiu a residência nas primeiras horas da manhã de hoje. Lutou, chamava a todo instante, chamava não, tentava levar a vítima para o quarto, chamando de nome, né? Usando palavrões, e aí ela tá toda marcada nas costas, no braço, foi mordida. O caso foi trazido aqui para a central de flagrantes, por policiais da companhia independente do Proborá. Está indignada, está revoltada, porque o caso não foi dado aqui, não foi autuado ele, né? Por tentativa de estupro, mas sim por uma tentativa de roubo qualificado, de furto qualificado. Então tá aí, ele vai para a justiça no caso só de uma tentativa de furto. Lamentavelmente, a família está indignada, ela sai daqui decepcionada e vai correr atrás do prejuízo. Vai procurar a justiça também. Ele permanece aí, numa das celas da central de flagrantes. Juvenal ou Repórter?